olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia de quatro carreiras esse ponto ele é múltiplo de 16 mais cinco então primeiramente eu vou fazer 16 mais 16 e assim por diante no final eu acrescento mais cinco correntinhas estas eu vou fazer três carreiras tá de base ok então a primeira eu vou fazer aqui três correntinhas uma duas três quatro aqui na quinta um ponto alto e eu vou fazer uma carreira de ponto alto então é só seguir fazendo um ponto alto para cada correntinha até o final então a segunda carreira uma duas três quatro cinco seis correntinhas vou virar um dois três aqui no quarto um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas um dois três aqui no quarto um ponto baixo agora é só repetir um dois três quatro cinco um dois três aqui no quarto um ponto baixo então é só seguir fazendo essas argolinhas até chegar aqui ó então aqui no final uma duas três correntinhas um dois três aqui no último no quarto ponto eu faço um ponto alto tá então agora vou fazer a terceira carreira tá então agora vou fazer a terceira carreira de base tá uma correntinha viram aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas aqui no próximo espaço um ponto baixo no próximo espaço que eu vou fazer um é que um ponto alto um ponto alto dois quatro quatro duas correntinhas e novamente quatro pontos altos nesse mesmo espaço aqui 3 e 4 aqui no próximo espaço um ponto baixo 1 2 3 4 5 correntinhas no espaço um ponto baixo 1 2 3 4 5 correntinhas no próximo espaço um ponto baixo então agora é só repetir o leque aqui no próximo espaço tá então eu vou fazer aqui quatro pontos altos 3 4 2 correntinhas e novamente mais quatro pontos altos 1 2 3 e 4 no próximo espaço um ponto mais tá 1 2 3 4 5 correntinhas então aqui 123 aqui na quarta correntinha eu faço um ponto baixo para terminar ok então agora vou fazer a primeira carreira do ponto fantasia tá uma duas três quatro cinco seis correntinhas vou virar então aqui no espaço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas agora vou trabalhar aqui no leque então aqui no primeiro ponto alto um ponto alto sem terminar no seguinte um ponto alto sem terminar no seguinte um ponto alto sem terminar e aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato tá fazendo aqui quatro pontos altos fechados juntos aqui nesse espaço um ponto alto dois três quatro quatro pontos altos ok e aqui eu vou repetir novamente quatro pontos altos fechados juntos dois três 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 e quatro e arremato uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no espaço um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas no espaço um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas e aqui eu vou repetir novamente a mesma coisa a mesma coisa que eu fiz aqui então aqui para terminar uma duas três quatro cinco correntinhas no espaço um ponto baixo um ponto baixo um ponto alto ok então a próxima carreira uma duas três quatro correntinhas vou virar aqui nesse espaço um ponto alto um ponto alto um dois três quatro 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 pontos altos tá então aqui nesse espaço um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas aqui eu tenho quatro pontos centrais tá eu vou pegar aqui no primeiro um ponto alto um ponto alto um ponto alto sem terminar no seguinte dois aqui no seguinte três e aqui no seguinte quatro e arremato um dois três quatro cinco correntinhas aqui no espaço um ponto baixo tá e aqui no espaço no próximo espaço seguinte um ponto alto um ponto alto um dois dois três quatro pontos altos duas correntinhas e novamente mais quatro pontos altos um dois três e quatro no próximo espaço um ponto baixo um ponto baixo um dois três três e quatro três quatro cinco correntinhas e aqui eu vou repetir novamente a mesma coisa que eu fiz aqui tá então aqui para terminar nesse espaço um ponto alto 2 3 4 pontos altos uma correntinha eu vou colocar aqui embaixo 12 aqui no terceiro um ponto alto tá então a próxima carreira eu vou fazer aqui três correntinhas vou virar tá então olha só eu vou pegar nesse espaço ok e vou fazer aqui mais dois pontos altos tá bom então aqui no seguinte um ponto alto sem terminar no seguinte um ponto alto sem terminar aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e aqui no último um ponto alto sem terminar tá os quatro pontos aqui eu vou arrematar uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no espaço um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas no espaço um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas tá e aqui é só repetir quatro pontos altos fechados juntos tá aqui três e quatro arremato aqui nesse espaço o leque de quatro pontos altos aqui dois três e quatro e aqui é só repetir novamente quatro pontos altos fechados juntos aqui dois três e quatro e arremato e faço uma duas três quatro cinco correntinhas no espaço um ponto baixo uma duas três quatro cinco no espaço um ponto baixo uma duas três quatro cinco no espaço um ponto baixo uma duas três quatro cinco e aqui vou repetir ó quatro pontos altos fechados juntos ok e aqui nesse espaço um ponto alto dois pontos altos aqui eu conto 12 aqui na terceira correntinha um ponto alto tá então da mesma forma que eu começo eu termino então aqui a quarta carreira tá uma duas correntinhas vou virar aqui no seguinte um ponto alto sem terminar aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato uma duas três quatro cinco correntinhas tá então aqui no espaço um ponto baixo aqui no próximo espaço um ponto alto dois três quatro pontos altos dois três quatro pontos altos duas correntinhas e novamente mais quatro pontos altos nesse mesmo espaço dois três e quatro no espaço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas correntinhas e aqui eu vou fazer quatro pontos altos fechados juntos aqui dois três e quatro e arremato uma duas três quatro cinco correntinhas no espaço um ponto baixo e aqui no próximo espaço eu faço novamente o leque a mesma coisa que eu fiz aqui tá vou fazer aqui também eu aqui para terminar eu fiz aqui cinco correntinha aqui no ponto alto um ponto alto um ponto alto sem terminar aqui no seguinte um ponto alto sem terminar aqui no último um ponto alto sem terminar e arremato ok agora é só seguir fazendo a primeira carreira tá do ponto fantasia então aqui eu faço uma duas três quatro cinco seis correntinhas vou virar tá então aqui no espaço um ponto baixo uma duas três quatro cinco cinco correntinhas e aqui eu faço quatro pontos altos fechados juntos aí no meio do leque aqui eu faço quatro pontos e aqui eu faço quatro pontos altos fechados juntos e assim eu vou tá então é só seguir fazendo esta carreira e as demais bem lindinho esse ponto né olha só como ele fica tá então é isso se vocês gostaram deixa meu joinha e até a próxima obrigada beijos tchau e aí 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 e aí